Petinha Quanto pra gente curtir As meninas conchecharam que eu percebi Eu percebi que tava me querendo Só questão de tempo, só questão de chance Pra isso acontecer, vira logo pro romance Seu beijo me conquistou, penso nele a cada instante Sorriso contagioso, alegria viciante Parece coisa de novela Um olha pro outro e quando veja ela Sentado na minha cama o pensamento vai nela Que coisa estranha, loucura, pam, pam Você passava na minha rua, eu nem te dava bola Toda simplesinha que entra indo pra escola Cabelo arrumado, sapato fechado Mas eu sempre soube que você tinha um rebolado Petinha, vou te confessar Na hora em que me olhou também olhei Fui mais de duas horas que eu também fiquei Te admirando O som tava ali O clube tava alto pra gente escondir As meninas conchecharam que eu percebi Eu percebi Que estava me querendo E sai pra night Toda elegante pra curtir um baile charme A mina 100% que zero de sucessual De quando passa sorridente É a mais linda da cidade Olhou pra mim que eu vi Falou baixinho pra não escutar E fez suspense pra eu não imaginar A gente se pegando Gostoso aqui tá bom Essa é da boa, curte a sensação Que vem da alma, vem do coração Visão de mano Vem cá menina Entra na minha vibe a casa é tua Tira sua roupa fica nua Que eu te levo pro céu Eu sou educado Em algumas horas eu fico safado Suas amigas comentaram eu esculacho Pode vir me amar meu bem Eu também garanto Que de quieta você não tem nada Eu adoro seu estilo abusada É cheia de encantos Pretinha vou te confessar Na hora em que me olhou eu também olhei Foi mais de duas horas que eu também fiquei Te admirando O som tava ali O groove tava alto pra gente curtir As minas que chicharam que eu percebi Eu percebi Que tava me querendo Pretinha vou te confessar Na hora em que me olhou eu também olhei Foi mais de duas horas que eu também fiquei Te admirando O som tava ali O groove tava alto pra gente curtir As minas que chicharam que eu percebi Eu percebi Que estava me querendo